As culturas dos povos são tão diversas e se expressam de diferentes modos, assim como as plantas presentes em cada bioma existente no Brasil. Para a cultura indígena brasileira, os movimentos, os ritmos, os cantos trabalham com a nutrição dos indivíduos, dos espaços e da natureza. Através da prática de cantos, danças, das histórias e mitos compartilhados no grupo, a cultura é prescrita, passada de mão em mão, de pessoa para pessoa e de geração para geração. A transmissão oral e a vivência em grupo é o modo com que os indivíduos aprendem tudo o que precisam para viver. A partir desta visão de mundo, é considerado um ser verdadeiro e íntegro aquele que anda o que fala. Na língua tupi antiga, segundo Cacá Verá Jacopé, se diz avá nem bo, ou seja, aquele que apresenta congruência entre o que pensa, o que diz e como realiza suas ações. Pensar, sentir e agir estão em harmonia no indivíduo íntegro. Trazendo este conceito para o educador, que é modelo para seus alunos e também para cada um de nós, cidadãos do mundo, poderíamos refletir que cada um de nós também ensina, educa alguma coisa para outra pessoa no seu dia. Ou seja, todos nós somos educadores em potencial e precisamos refletir se pensar, sentir e agir estão alinhados e congruentes em cada ação que realizamos no planeta. Existe uma frase que diz que o que você faz grita mais alto do que aquilo que você diz. Será que você está andando o que diz? Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva, alarga o peito pra poder acomodar.